Este vídeo tem parceria com a loja RL Informática e canal RDO Gameplay, links na descrição. Galera, se não quiser perder nenhuma novidade do canal, ativa o sino do canal clicando aqui para você sempre receber notificações de vídeo e poder acompanhar o conteúdo na íntegra. Tamo junto! E aí galera, beleza? Aqui é o Fileo 5 trazendo mais uma gameplay e dessa vez, Fiora Top, mano! E como vocês podem ver, eu trolei e minha internet caiu e eu só voltei agora, mano. Comecei trollando aqui, gameplay já começou como? Putaça, nossa, eu quero a XP desses Minions, muito bom, Trundle. Assim, não perdemos muita coisa não, perdemos o TP, lógico, mas a XP dos 3 Minions de iniciar a gente pegou. Já já eu explico as skills dela. Nessa matchup aqui, mano, eu vou ter que dar uma espocada nele. Ah, ele pegou 2, mano, trolei. Trolei, 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 matei! Não matei. Trolei, mano, ele pegou 2, mano, viajei, viajei legal. Fazer o que? Mas bora voltar, bora voltar pro jogo. O problema é que a gente não tem TP, mano, e ele vai pegar level 6 na nossa frente. Esse é o único problema. Licinho acho que mata ele, hein. Licinho dá de red. Ah, matou. Ele vai só pegar o farm, porque... Hum, ele foi pros Minions, mano. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, deu muito ruim isso aqui. Duas skills pro Trundle. O cara fez certo, ele foi pros Minions, se curou e... Usou o dano dos Minions. Nossa, eu não tinha meu ar. Meu Deus. Bora, 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 que vai dar bom isso aqui ainda, mano. Vamos voltar pro jogo. Eu também trolei no início, mano. Eu dei muito mole, mano. Bora. Ah, não peguei, mano. O problema é que ele vai sempre pegar level na minha frente e vai tá muito mais forte, mano. Vai ser ouço trocar com ele. Vou tentar dar uma... Uma espocada nele, mas mesmo assim, quando ele pegar 6, a troca já era dele. Eu ia tentar trocar com ele antes dos 6 e ele tá de red, mano. Se ele me der um tapa aqui... Filho, eu simplesmente choro. Deixa eu ver o tempo desse red. Nossa senhora. É, eu vou jogar aquele... Aquele... Escravo, mano. Jogar na torre. Só isso. Não tem nem o que eu fazer contra ele, mano. O cara tá level 4. O cara pegou 4 já, mano. Na moral, se fosse level 2 com o level 2, eu ganhava a troca dele tranquilo, mano. Mas eu dei mole. Jogar safe que vai dar bom, mano. Aqui funciona. É, eu consegui uma troca boa pra mim. Ele trocou totalmente errado. Troca foi muito boa pra mim. Mesmo ele estando de red, a troca foi minha, mano. Porque ele tankou a torre, mano. Então, ele deu uma trolladinha. Só que mesmo assim, com essa vida aí, ele me mata, tá? Eu não posso dar mole, não. Achar que eu tô forte, que não sei o que. Ai, nice, Aurelion. Boa. Muito bom, Aurelion. Deu bom, deu bom. Se eu... Nossa, nossa, nossa. Se eu receber mais um gank aqui, de... Ah, ele vai pular aquela parede lá, mano. Ih, mas esse aqui... Nossa. A gente tem que matar ele antes. Meu Deus, que jogo é esse, mano? Ah, mas o quê? Ah, nossa, que jogo é esse, mano? O jogo tá ridículo. Esse jogo... Caralho, mano. Pelo menos eu votei em Tiamat, mesmo assim, vou continuar falando, não dá pra trocar ainda. É muito difícil a troca contra a Trundle. Ainda mais que ele tá 5, que ele vai pegar 6, já, já. Farm tá a mesma coisa, o jogo tá paro, mano, agora. O bot parece que tá perdendo. É, isso que vai ser complicado. Porque aqui na parte de cima, meu Deus do céu, mano. O bagulho tá doido, mano. E o Taylor pegou 2 kills, mano. Isso é ruim pra Aurelion. Nice, mano. Os maluco devem ter dado dive, mano. Muito bom, muito bom. E agora eu vou ter que ficar avançado ali. Vai ser meio osso. Deixa eu ver aqui que ele voltou. É, acho que ele tava fazendo, sei lá. Ou Hidrato Titânica. O Trundle de Hidrato Titânica fica muito forte, mano. Ah, ele tá 6, mano. Eu tô 5. Não posso ficar ali. Porque se ele vier pra troca, ele vai me dar muito dano. E eu não vou ter meu ult pra eu tentar me recuperar de alguma coisa. E mesmo assim, com meu ult, eu acho que eu não troco com ele. Tem que jogar safe, mano. Aí, ele ativou a mordida dele ali, não pegou. Tinha que conseguir uma troca com ele, baitar o ult dele. E depois eu voltar pra luta. Que quando o Trundle ulta, mano, você baita a ult dele. Deixa ele ultar, acabou a ult dele. Meu Deus do céu, Aurélio. Assim não, mano. Tá bom, tá bom. A Aurélio é um campeão muito bom de imobilidade. Porque o roam dele é muito rápido. Mas eu acho que dava ruim aqui a troca, hein. Se o Trundle vira nele, talvez o Trundle matasse ele. Que bom que eu já consegui dar um certo dano nele. What the fuck? Não estourou minha marca. Faltava um pontinho da marca, mano. Caralho, eu tô aqui, mano. Nossa, mano. Olha a vida dele. Nem tirei a vida dele dele. Se estourou a marca, eu tinha a chance de matar ele. Menos mal que eu tenho TP, mano. Acho que eu pego alguma XP, pelo menos. Ele não vai bater tanto assim. Ah, ele tem que sair. Agora eu tenho que tentar trocar com ele aqui, mano. Porque eu acho que ele ultou. Se eu não me engano. Consegui acertar os pontos vitais dele. Ele também não sei muito por que ele ficou, não. Acho que ele acreditou que ele ganhava a troca. Mas sem ult eu vou dar muito dano e ele não vai conseguir recuperar, entendeu? Caraca, meu chamate tá no 3. Por isso que eu não usei. Eu tô apertando 2 aqui igual um doente. Meu Deus. Nossa, vai, bot. Ganha a troca. Vamos fazer isso aqui pra gente corar um pouquinho. Comprar uma ward. Comprar pote. Só bora. Acho que ele não tem TP também, não. Ih, mano. Vai tomar. O cara tá de red blow, mano. Tem barreira que segura ele, não. Telo dá 5x1, mano. Ah, ele fechou o Tiamat. É hidra titânica, mano. Agora eu tomo um dano sinistro, mano. O bom que, tipo, ele tem a Tiamat. Ele vai bater, ele vai puxar também. Então, se eu quisesse jogar safe agora, eu consigo. Vira na catapa, isso. Ué, por que não saiu meu Ué? Entendi por que saiu meu Ué. O maluco vai vir top, mano. Tem que ficar tentando pocar esse ponto vital dele, mano. O bonde tá vindo. O bonde tá vindo, mano. Nice time. Muito bom, muito bom, muito bom. Solo ele me matava, mano. Isso aí é fato. Ah, maluco. Não temos TP agora. Não tem como ir bot. Vamos botar isso aqui. Pegou, pegou. Ah! Acho que ele morre, hein. Fazer uma tab ninja, mano. Pra não tomar tanto dano. Trondel é osso, mano. A troca dele. Nossa. Já que eu não tenho TP. Ah! Eu tô parado base! Ah, não. Eu tô parado base, mano. Eu sempre faço isso. Trolei, mano. Trolei, trolei, trolei. Ah, tô tiltado isso aqui, mano. Eu tava na base, mano. Nossa, eu já estaria no metade do caminho puxando, mano. Ele deu TP. Sai daí, meu filho. Ele vai usar bagulho na parede, aí. Hum, se o Nautil não dá certo, hein. E o bom que, tipo, ele perdeu bastante vida, mano. 17 pro TP ainda. É. Tinha nem o que eu fazia lá. É. Não basta nem dar mais pra eu ir lá, mano. Só continuar aqui. Nossa, o Lee Sin matou ele ainda. A Aurelian chegou lá. Só puxa aqui, mano. Essa torre cai. Eu acho que cai, né. Deixa eu ver meus minions. Ih, talvez não, mano. Pode usar o E, tá? Pra bater na torre. Nossa, o Lee Sin. O Lee Sin voltou no jogo. Só isso. Muito bom, clan. Muito bom, clan. Deu bom, deu bom. Deu bom. Deu bom que ele foi lá. Ele não pegou kill. E a gente ainda levou a torre. E a gente ganhou as lutas, tá ligado? Então, tipo, isso deu muito bom. Eu vou poder sair do top agora pra ajudar. Tô bem na frente do farm. Kill a gente tem a mesma coisa. Só que ele morreu mais. O jogo começou meio estranho. Eu morrendo pro cara lá. Mas fazer o que acontece. Vou fazer o cutelo. Porque eu cheguei depois. Tive que gastar meu TP. Fiquei atrás. Nossa, eu não citei, Elon, mano. Nossa, ele não... Ah, mentira. Que ele ainda morreu. 24 de vida. Eu vou ter que ir pro top. Senão ele leva a minha torre. Ele leva a minha torre. Se eu não falar. O bom que o bot tá dando um pau lá agora, mano. Isso é muito bom, mano. Aqui é só eu jogar safe. É lembrando. Tipo, ele tá de Hidra Titânica. O problema do Trundle não é questão de ele tá na frente ou ele tá atrás. Sendo que ele é um campeão que quando ele luta, ele tira a tua armadura. Então, dependente do que tu tiver, ele vai te bater mais ainda. Então, esse é o problema do Trundle. Vamos ficar safe aqui. O time tá querendo roubar um blow lá. Vamos farmar isso aqui. Pra você trocar com o Trundle, você tem que meio que... Bater nele, lutar com ele. Utou. Mete o pé, sai correndo. A não ser que você esteja muito na frente. Tipo, um Jax se pá, troca. Mete o pé e depois tenta voltar a trocar com ele com o ult, mano. É, vai ter que ultar pra sair, mano. Caralho, será que ele não tinha ult? Ele sim já tá com 5 kills, já. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tomou a melicuda, mano. Vamos ajudar a puxar aqui. O Aurelion ajudou a gente bastante lá no top, mano. Vamos puxar aqui também, né. Porque aí faz com que o Trundle tenha que descer, mano. Pula meu pé, hein. Esses moleques são muito zoeiros, mano. Não, sai daí, meu amigo. Com todo respeito. Eu sei que você me ajudou, mas ele tá muito forte, mano. Ele é um boneco muito forte, então tem que tomar cuidado. E tem o EZ, mano. O Fiora contra o EZ é chatão. Porque o EZ foge pra caralho, mano. Cortar o caminho aqui, usar a bombinha. Eu esqueço dessa bombinha às vezes, mano. Ah, vamos puxar isso aqui, mano. Que cê foda. Cara, não peguei a catapa. Eu usei o bagulho e ele vai no que tem menos vida, mano. Por que ele não foi na catapa? Não entendi nada. Nossa, eu tenho TP, mas... Nem adianta eu dar TP. Ou adianta. Ih, o bagulho deu bom, hein. Caralho, eu flachei... Eu flachei pra roubar a kill, mano. Que, que, que? Eu flachei pra roubar a kill, mas não consegui, mano. What the fuck? Tomei o ult e o DZ, mano. Caralho, não, Chulis. Pistolou, mano. Pistolou bonito. Ah, ele tem ult. Ele tem ult, mano. Ele quer ultar o cara, mano. Mano, mano. Acho que esse é o jogo mais feio que eu já joguei na minha vida, mano. Mas até que tá legal, tá engraçado, mano. O jogo tá de um jeito, tá engraçado. Deixa eu ver esse Lúcia. Corredor e bota. Ele mata esse EZ aí. O Nautilus não para, mano. Esse Nautilus. Vai morrer, Nautilus. Mata ele, filho. Matou, 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 matou. Ih, morreu o EZ. Vamos puxar bot. Joguei isso, mano. Na moral. Se ela tiver aqui, é dive. Ih, mano. Eu vou levar isso aqui, mano. Ah, ele deu um Insec no cara lá, mano. Que bom. O jogo tá dando melhor pra gente do que pra eles. Então tá suave, mano. Ih, mano. Tiltou, hein. Muito bom. Muito bom, claro. Top caiu, né? Olha, mid, 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 mid. Deixa o top, deixa o top, deixa o top, deixa o top. Deixa. Lá já caiu, mano. Lá já caiu. Hum, ele tá na frente do nosso farm. Agora ele pegou bastante farm, olha lá. Cutelinho, quase pronto. Nada, pronto, mano. Vamos lá, cutelo pronto. Ih, deu 10 pro lado errado. O mouse tava em cima do minimap, eu acho. O barulho nasceu 6-3, mano. Não tá ruim, não. Então a gente tá bem forte. O Lee Sin tá bem forte, né? A gente só puxa, a gente cura por causa da Hydra. Então a gente pode dar uma tancada nos minions bem tranquilo, mano. Ih, Aurélion. Roscou aí, mano, Aurélion. Não sei quem tá... Por qual parte do time tá mais feio. Se é a nossa ou se é a deles, mano. Não sei quem vem mais feio. Eu ou o Lee Sin no início? Ou se são os caras, mano? Esse aí vai morrer de novo, mano. Na moral, vou fazer isso aqui, ó. Serem, serem. Fazer isso aqui porque... Se mesmo que o Trandon não venha pra cima de mim na ult, Na luta. Se o Trandon vier, mas o Trandon tá em mim, O Trandon vai me dar, tipo, dano verdadeiro. Vai me dar dano sem a minha armadura porque o... Aliás, o Trandon vai me dar dano verdadeiro porque o Trandon vai tirar a minha armadura. Então tem que tomar cuidado, mano. Eu vou fazer aquilo ali porque aquilo ali... Os mais fortes lá são Trandon e Trandon. Então aquilo ali vai me segurar contra eles, mano. Trandon tá fazendo... Trandon? Caralho, é o Trandon com o Trandon? O Trandon tá fazendo com mais um item lá de AD. Então, tipo, ele quer dar dano. Deixa a catapa pra lá, mano. Pegou. Ih, mano. Tem ult, tem ult. Morreu. Morreu. Nossa, matou. Tem nem como ficar. Ah! Eu vou top, mano. Eu vou top, eu vou top, eu vou top, eu vou top. Quero ficar na frente na XP, mano. Pô, o time tomou engage, mano. Boa, Aurélio. A Aurélio deu muito dó, né, mano. Ninguém focou o EZ na luta. Se o Nautilus vira no EZ, mano, a gente tinha matado ele. Mais de boa. Deixa eu ir top, mano. Sai, 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 sai. Trandon tá aí, Trandon tá aí. Ah. Toda hora eu tento ir lá, não consigo, mano. Meu Deus. Matou ninguém. Na moral. Foda-se, eu vou top. Matou. Caralho, a gente... Não é pra entender, mano. Foi flash pra todo lado ali, mano. Na moral, a Stolf joga muito ali sim, mano. Vou ter que parar. Bora. Vamos puxar isso aqui, mano. Vamos jogar certo. Tá meio troll o jogo, pros dois lados. Mas vamos dar uma... Uma jogadinha na moral aqui, mano. Ah, mano. Não para, mano. Eu perdi a Katar pra toa. Eu porra, filho. Acho que ele tá fazendo isso aqui, mano. Acabou a minha mana. Tá de brincadeira. Ajuda aqui, ó. Não tem o que fazer. É só bater nele. Aí, agora eu trollei, mano. Quem se estendeu fui eu. Acabou a minha mana, não. Sobrou um pouquinho, mas ele é muito rápido, mano. Nossa, que jogo mais feio da minha vida, mano. Pelo amor de Deus. Drag do fogo, mano. Sinalizar o objetivo. Não, não é esse jogo, mano. Isso aqui é outro jogo. Não é possível, mano. Eu tenho teleporte. Eu acho que dá pra eu ir top. Porque ele vai tá puxando muito. Se eu for direto no bot. E a gente ficar lutando lá, tretando. Ele já deu o TP lá, mano. Tem nem onde eu dar TP direito. Ih, de boa. A luta foi nossa? Só bora. Esquece o top, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Só o Talion tá vivo, mano. Talvez eu troque com ele. Só que eu tenho que fazer um negócio. Tenho que fazer isso. Ah, ele tá no mid. Ah, o moleque tá zoando, ele. Fiori é um bom campeão pro split push, tá? É que nessa partida tá meio tosca. Tá meio trollada. Sei lá, não tá dando pra fazer muita coisa, não. Mas tá dando pra eu mostrar o boneco. Não, o time não vai dar dive, não. Se eu for, eu vou trollar de novo. Aí já é... Já é sacanagem, mano. Ah, não saiu o metiamate, mano. Eu quase matei ele. Não sei porque ninguém veio mais lá, mas de boa. Entendi nada. Ah, se tivesse isso aqui, eu tinha sobrevivido. Eu tinha matado ele se eu tivesse isso aqui. Caralho, sim. Caralho, que ele vai sair vivo. Ah, Icarim tá vindo muito rápido. Ih, morreu a Aurélia. É, não era pra eu ter morrido lá, não, hein. Ah, o Lucian já tinha lutado, mano. Bora, vamos jogar sério. A partir de agora, vamos jogar sério, mano. Bora, bora. Tava na jungle... O Talon tá muito forte. Ele tem 12 kills, mano. Então, não tem como eu tentar trocar com ele. Tudo bem que ele me pegou na jungle dele lá, mano. Eu deveria ter trocado com ele desde o início. Só que eu fui meio que tentar correr. Tomei o W dele todo. Tomei os dois danos no W dele. É, é a Baron dele, mano. Meu Deus. Ah, não deu pra derrota. Meu Deus. Tá de sacanagem. Ajuda, clã. Como a Fioré é broken, mano. Eu meio que atrás no jogo, um pouco atrás, né. Sei lá, consigo dar um quadra, mano. Por pouco eu não dou penta. Puta que pariu, mano. Cadê, mano? Deixa eu ver quem tá dando dano lá. É o Tailor, mano. Acho que com esse item eu já não morro mais pra ele. Eu preciso fazer alguma coisa. Acho que eu vou fazer um... Não, vou fazer isso aqui. Que eu vou curar mais, vou dar mais dano. Ele tá de boa. Tô. 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 Nossa, nossa, lá, lá, lá. Nossa, querido TP bot, mano. Olha isso. Quantos minions. Putz. O time se estendeu mais uma vez. Normal. Nossa, o Nautilus errou. Boa, Aurélia. Salvou o suporte, Aurélia. Tem como fugir do cabalimonda, mano. Opa. Opa. Ah, se ele morre pra isso. O bom, assim, que eles fizeram barra, mas morreu todo mundo, mano. Tipo, eu consegui matar quatro. E depois morri. Então, só vão. Acho que se eu pegar essa aqui, Aurélia, ele não vai se importar, não, hein. Ele tá morto. Tem caô, não. Bora, Tranga. Passou pra caraca no farm esse maldito. Ah, o bicho fez semblante, mano. Imagina esse bicho curando, mano. Pelo amor de Deus. Que ridículo que vai ser. Droga, 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 droga. Eu vou ter que ir lá, mano. É, vai dar de cara com o Tranda. Tem onde eu ir, não. Bora só puxar aqui. Acho que o time consegue segurar a mídia, mano. Não, não é possível. Eles conseguem segurar a mídia. Segura, segura. Segura, mano. Quanto mais eu puxar aqui. Decarem no bote. O problema é que eu acho que esse Tron ainda me sola, mano. Nossa, o Taylor tá gigante, mano. O problema é que eu dar de cara com o Taylor aqui. Talvez que o ult eu saí ele. Porque ele provavelmente não tem. Mas o problema é dar de cara com o EZ também. Só que ele vai sair. Não tem como pegar ele, não. Meu Deus do céu. Beste TP Malásia. Puta que pariu. Nossa, vai, 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 vai. Nossa. Ah, não vai na direção dela. Por isso que eu não estou na ela. De boa, deu bom, deu bom, hein. Tamo no game de volta, hein. Ih, ele sim foi lá atrás, mano. Nem vi. Pegaram. Nossa, não morre, morreu, não. Muito bom. Drag da montanha, drag da montanha. Sabara, sabara. Sai daí, Nautil. Tá muito avançada, mano. De boa, mano. O jogo tá feio, mas... Assim, tá dando pra mostrar o boneco, mano. Serinho. Vamos vender isso aqui, que a gente não tá usando. Não, deixa aqui. Não, vende, 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 vende. Vende porque a gente comprou o Ardia. E a gente já deveria ter trocado. Eu vou trocar por essa aqui, tipo, quando tiver um novo Baron. Novo Baron não, próximo Baron, né. A gente tá lá, mano. A gente tá lá sabendo as coisas. É aquilo. O Talon a gente já mata. Ele tem dano, só que a gente tem muita cura, muito sustain. Por causa da Hydra e desse aqui. Eu podia fazer uma Sedenta aqui também, mas... Eu acho que tá me faltando aqui um... Um Anjo Guardião, eu acho. Meu Deus, o time não morre. Tá, vai, clã. Aqui? Ah, tamo sem o Lucian, mano. Nossa, ele se ensolou o maluco. Muito bom. Ih, jogando. Nossa, mano. Ih, mano. Deu bom, hein. Ô, Chase, como é que vai? Deu bom, deu bom. O Tronando começou muito bem, conseguindo matar nós dois na lane. Parecia ser um jogo muito difícil. Foi um jogo difícil. Mas, no final, deu tudo bom. Porque, tipo, os dois times trollaram, mano. Deu tudo bom não, né. O jogo ainda não acabou. Eu tô sem mana. Mas eu vou usar a minha mana pra bater na torre, mano. Dá GG. Pelo amor de Deus. Meu Deus. A gente vai perder esse jogo. Ou não. Mata a Luci... Nossa, a Lucian não matou, mano. Boa, boa. Tá todo mundo sem mana, cara. Dá GG, time. Dá GG, time. Dá GG, time. Ignora esse cara aí. Eu vou dar GG nessa porra. Que se foda, mano. Eu não quero perder isso, mano. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da partida. O canal do Licin, que acabou com o jogo aí, vai estar na descrição. Vocês já conhecem de outros vídeos. Estou pro Hitler, mano. O maluco joga pra caralho. Então, se gostou do vídeo, deixa o like. Que me ajuda demais na divulgação do vídeo. Se não é inscrito no canal, tá assistindo pela primeira vez. Se inscreve pra ficar sabendo sempre que eu posto vídeo. Posto vídeo todos os dias. Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Falou. É nóis.